Não, eu não quero essa... Mas nunca fumou? Nunca deu um tapa? Não, já, já. Mas não é pra tua? É, eu gosto muito de beber, eu gosto muito de beber whisky. Whisky? É, é isso. Quando chega em casa, depois você põe aquela dose de whisky igual a um... Eu tenho um quê de beber sozinho, assim. Aquele cara que chega de Wall Street, assim. Eu acho que beber sozinho é um pouco triste, assim. É, mas... Às vezes faz parte, às vezes faz parte. Somos tristes, somos tristes. Somos tristes, né, então. Não, às vezes eu é... De noite eu falo é... Quer saber? Vou comprar uma garrafa de vinho mesmo, cara. Eu vou tomar sozinho, não tem ninguém aqui, entendeu? Ninguém vai ser uma pessoa adulta capaz de tomar. Tomar esse bloco de queijo inteiro aqui. Não, às vezes eu faço isso, mas não sempre. Mas eu vou te falar, porra. Aí eu falo assim, cara, eu vou tomar porque... Sabe, por que não, cara? Tô devendo o quê a alguém? Isso não vai matar uma garrafa um dia? Mas isso é um pouco daquela parada que a gente, quando vira adulto, a gente começa a fazer isso, quando a gente vira adulto. Eu tenho 37 anos, acho que todo mundo aqui tem mais de 30. Todo mundo no mesmo clube. E aí, tipo, como se fosse uma coisa recente isso, né? Mas que, tipo, sei lá, quando a gente era criança, a gente gostava muito daquela bala de coco, por exemplo. Aquela bala de coco que te infeste infantil, sabe? É deliciosa essa bala. É, mas você já experimentou ir no Mercado Livre e comprar uma sacola inteira daquela bala? É, uma bosta. Então, ela fica ruim depois do tempo. Depois você começa... Apesar de você ter essa sensação de poder, caraca, olha o que eu tô fazendo. Aqueles otários, aqueles moleques lá ficavam roubando a bala. Eu ficava... Eu ia na festa infantil só pra ter a bala. Agora eu tenho uma sacola inteira só pra mim, sabe? Tipo, só que depois de um tempo você vê que... Você começa a ver que ela é meio ruim, meio enjoativa, entendeu? Tipo, perde completamente a graça, assim. É, um saco mesmo. Tipo, caralho, eu, minha vida... Eu vou te falar. É porque eu gosto de trabalhar e tal. Às vezes tem... Às vezes tem o sexo, que é legal. Uma põe, um filme. Mas, assim, basicamente é o que eu tenho que pagar, com quem eu tenho que falar, o que eu tenho que organizar. É muito trabalhoso isso, né? Caralho, o que eu tenho que limpar, o que eu tenho que organizar. Pô, é só isso, cara. Aí pagar pra fulano, falar que não quer pagar. Falar, me paga isso que você tá me devendo. Eu falo, ah, eu já te pago o que eu tô te devendo. Porra, é só um eterno rodeio de fazer isso, cara. Não tem mais nada pra fazer. Aí quando você vê, já é de noite, você tem que dormir. E aí você tem que acordar no dia seguinte e fazer essa merda. E tudo de novo, né? E tudo de novo, né? Com espaços de felicidade momentânea. Imagina ter que fazer tudo isso e trabalhar, hein, galera? Eu tô trabalhando, você acha que não, porra? Tá, isso aqui a gente tá trabalhando, né? Só porque é mais prazeroso um pouco. Tô só brincando, mas eu tô... É, isso é um trabalho também, né? É foda, né? Tem um negócio que é muito bom dormir quando você tem um monte de coisa pra fazer, né? Tipo, quando você tá com um monte de coisa, tipo, caralho, agora eu vou fechar o olho e vou dormir. Foda-se, todas as coisas tem que fazer. É quando eu tô muito desequilibrado, meio desequilibrado, assim, eu só consigo fazer uma função no dia. Tipo, pagar a conta de luz. Aí já acabou pra mim. Eu falo, não, não, já era, cara, não consigo mais fazer nada. Se a gente já me exauriu, eu tenho que fumar um, sabe? É. Mas você... Isso é verdade, pessoal. Você claramente tem, não sei se o Yuri tem... Vocês têm muito problema com procrastinação, assim, dos seus problemas, assim, até? Não mais, cara. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?